Vamos saber agora os bastidores dessas articulações. Miriam Leitão está aqui, bom dia Miriam. Bom dia Chico, bom dia Ana Paula, bom dia Rodrigo. Michel Temer já está se movimentando, fazendo reuniões. O que está saindo dessas conversas, você que está ligada nos bastidores? É, tem que acompanhar numa situação complicada, né? Tem um governo e tem um governo em preparação que ninguém sabe o que vai acontecer. Jantaram ontem em São Paulo o vice-presidente Michel Temer, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o senador Aécio Neves. Não houve convite formal para que Armínio participasse do governo. Na verdade, Temer havia mandado outros interlocutores sondarem Armínio Fraga, que já havia dito que não tem intenção de ir para o governo. Armínio, durante a campanha eleitoral de 2014, foi indicado ministro caso Aécio vencesse, mas avisou que agora não está disposto a integrar qualquer equipe. Mas se dispôs a ajudar com ideias. Então, o jantar ontem foi mais uma conversa sobre o Brasil. Michel Temer estava mais interessado em ouvir e, por isso, ele fez muitas perguntas. Armínio Fraga traçou um quadro preocupante sobre a situação fiscal brasileira. Ele defendeu que o governo estabeleça metas de superávit primário crescentes e aceite estabelecer em lei um limite para a dívida pública, o que já está previsto que o governo faça, mas ainda nunca foi encaminhado ao Congresso isso. O Brasil está indo para o quarto ano de déficit primário e a dívida pública deu um salto impressionante no governo Dilma, então esses assuntos têm mesmo que ser enfrentados. Na conversa não foi feito, como eu disse, nenhum convite a Armínio Fraga, já que ele havia dito a quem o sondou que não quer ir. Durante todo o tempo que falou, Armínio alertou o vice-presidente para a gravidade da situação econômica e chegou a dizer o seguinte, isso é uma emergência. O vice Michel Temer tem analisado outros nomes, como o do senador José Serra, que é um forte fiscalista, ou seja, o José Serra entende muito de contas públicas. Outro nome é do economista Murilo Portugal, que serviu a vários governos, foi secretário do Tesouro do governo Fernando Henrique e foi secretário executivo do Ministério da Fazenda no governo Lula, hoje está na FEBRABAN. E Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, outro nome que está em todos os estudos de montagem de uma possível equipe, um possível governo Temer, para a área social, é o ex-deputado e ex-ministro Roberto Brant. Temer está numa situação complicada, porque quando ele faz movimentos como agora para montar uma equipe para governar, ele parece apressado, já que o Senado ainda não deliberou sobre o impeachment. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode improvisar em um momento de crise econômica como a que o Brasil vive. Se o Senado aceitar o relatório que veio da Câmara, quem preside o julgamento é o presidente do STF, mas, nesse caso, Temer teria que assumir provisoriamente. Mesmo sendo essa posse temporária, a gravidade da crise vai exigir que quem assumir uma atitude, se Temer assumir, uma atitude como se ele fosse ficar.